Este é o nosso top-chee, só que hoje o top-chee vai ser um bocadinho diferente. Já repararam que a nossa sala está assim um bocadinho aqui, às escuras, não é? Eu acho que vocês se vão divertir. Eu, pelo menos, de certeza que me vou divertir imenso. E então, desmistificar aqui um bocadinho o medo do escuro, que normalmente as crianças todas têm, ou a grande generalidade têm. Como é que fazemos estas sessões? Trazemos alguns estímulos visuais, alguns estímulos sonoros, para poder enriquecer aqui um bocadinho a atividade do escuro. E desmistificando todo esse receio. O escuro não tem que ser obrigatoriamente uma coisa má, mas é verdade que o escuro pode-nos trazer sensações menos boas. E é isso nós vamos tentar passar aqui, as menos boas e as boas aos grupos dos meninos do JTIs do Conselho de Mateus. Quem é? Quem é que está a bater? Eu não sou. Quem és tu? É a casa. Quem é que será? Ah! Eu tenho que explicar que não és tu que mente o medo do escuro. São os nossos medos que és em escuro e que te usam as assustadoras. E que se nós pensámos em coisas boas, o medo do meu escuro desaparece. Aê! Tchau, tchau Agora, quando os meninos tiverem medo do escuro vão lembrar certamente desta pulseira e desta iniciativa e pode ajudar O que nós sentamos também que eles levem nesta sessão e por isso também lhes damos uma coisa mais física para eles levarem para casa É uma pulseira que brilha no escuro e que aqui com a magia da fada eles acabam de perceber que aquilo é um amuleto que eles têm Que só brilha no escuro, agora como está a luz não se consegue ver e que para se lembrarem que quando estiverem um bocadinho mais assustados com o escuro Ou quando não conseguirem dormir, para irem buscar a pulseira, para a meterem ao lado e para perceberem aquilo que foi falado na sessão Futuramente vai voltar o Tocchi na forma original ou vão continuar com esta atividade, com este formato? Era um ideal para todos que isto significava também que já achávamos livros da pandemia e que poderíamos tocar uns nos outros de uma forma diferente Que temos que, agora, que este afastamento para mim E eu espero que o Tocchi venha, sim, a voltar a ser, a ter a componente que tinha, não é? Da massagem, da calma, da respiração Mas com outras coisas, com outros ingredientes que eu acho que podem ser mais valiosos, não é verdade? Adeus!